A Centenária Viola Amarantina A Centenária Viola Amarantina esteve quase extinta, mas o interesse recente de um professor e de um artesão, ambos de Amarante, permitiu ensinar os jovens a tocar e recuperar a produção artesanal do instrumento. Fiz dois exemplares e, entretanto, fui ao meu lado mostrar um colega, e andava um colega também à minha procura, porque havíamos pessoas que realmente estavam interessadas em fabricantes de Viola Amarantina. Tive a sorte de encontrar o Propagode, o professor Eduardo e o professor Cândido. Vieram à minha casa e incentivaram bastante para a produção da mesma. A partir daí, pronto, foi para a volta. Já temos em Amarantulo um artesão a trabalhar essencialmente connosco. Digamos que descobrimos, ou foi descoberto, foi nos encaminhado, na altura em que nós estávamos, ávidamente, a necessitar de violas para o projeto da escola, violas pequeninas, violas que tinham de ser feitas de novo, moldes de novo, etc. E ele encarou esse projeto connosco, nós a auxiliámos. O resultado que é que está foi, principalmente, tirado por um molde, se já apontas para o que eu estou a dizer, que é centenário, provavelmente. A Viola Amarantina é uma tradicional viola de corda portuguesa, próxima da mais conhecida Viola Breguesa, mas diferente nos pormenores. Eu tenho a particularidade de ser diferente em duas coisas. É os corações e todos estes efeitos que têm uma história. Depois temos outra diferença, que é a escala, que é mais completa, em que ela vem, não sei se preparam, ela vem até à boca. Logo daí, dá mais margem de manobra para os escutantes. Pela característica regional, talvez até geográfica, e até do desenvolvimento dos artesãos da época em Braga, a Viola Breguesa teve uma unicamente muito maior. A Viola Amarantina sempre esteve regionalmente e geograficamente muito selecionada. Hoje o ensino da Viola Amarantina é uma realidade que abrange dezenas de jovens nas escolas de Amarantina e adultos da associação local Propagode, assegrando assim o futuro daquele instrumento musical. Temos a certeza que a Viola está a ficar e nunca mais vai ser esquecida.